Olá amigos, está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha, convenhada a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver reportagens que foram destaque no ano passado. Na região norte do estado, o manejo adequado de dejetos qualifica a sua inocultura. Envia mão, programa de aquisição de alimentos melhora a vida de agricultores e a alimentação das pessoas beneficiadas. Mãos à Horta, projeto desenvolvido pela Emater, estimula o consumo de frutas e hortaliças pelos alunos de escola do município de Estrela Velha. A agroindústria inova com chips de mandioca e batata doce. A organização de apicultores qualifica a produção de mel em balneário pinhal. E como utilizar esse poderoso alimento na receita da semana? A sua inocultura é responsável pela geração de renda de milhares de famílias e contribui com a economia dos municípios. O Rio Grande do Sul é o terceiro no ranking dos estados brasileiros com maior produção de suínos. E ocupa a segunda posição entre os exportadores de carne suína. Para qualificar a atividade na região norte do estado, a Emater e a Embrapa firmaram um contrato de cooperação técnica. E nós vamos conferir agora os bons resultados desse trabalho no município de Rondinha. A intenção por trás da parceria estabelecida entre Emater e Embrapa é contribuir com a evolução da atividade da suínocultura. Principalmente nas áreas de manejo e uso adequado dos dejetos produzidos. Transformando a produção de suínos em uma oportunidade na integração com outras atividades. Na região norte do estado, a suínocultura é uma atividade importante e expressiva. São 33 municípios na região produzindo suínos em escala comercial. Atividade que envolve cerca de 800 famílias. Que é uma atividade importante na questão do desenvolvimento econômico de toda a região nossa, do Médio Alto Uruguai e do Rio da Varze. E agora, mais importante ainda, porque várias empresas estão com fomento, com projeto de expansão em toda a nossa região, todas as empresas da nossa região e isso com certeza leva os nossos produtores a investir, seja os que já estão, seja os novos produtores, para, em última análise, gerar renda para a nossa família rural. Mas também os municípios acabam contribuindo para eles com o retorno do ICMS. Nesse sentido, a EMATER contribui muito nesse processo com várias atividades. Uma delas, a elaboração de projetos de crédito. Agora também, a elaboração de projetos para o licenciamento ambiental. Mas já vimos antes, num contrato de cooperação técnica com a Embrapa fazendo, e aqui nós estamos em uma unidade de referência, que é a questão do manejo dos dejetos, manejo de solo, manejo da água e também na questão do estudo de viabilidade técnica e econômica desta atividade. A gente sempre diz que a atividade da suinocultura é importante economicamente, mas ela gera um resíduo que, se não bem manejado, pode trazer sérios danos ambientais. Então, o nosso propósito é levar o nosso produtor assistido a orientações para que ele possa transformar um resíduo que pode ser problema numa oportunidade. Uma oportunidade através da fertilização do solo, o uso da fértil irrigação, uma integração muito forte que nós temos aqui, a suinocultura e bovinocultura de leite. Então, as três unidades de referência que nós temos junto com a Embrapa se propõem a isso e já tem excelentes resultados. O manejo de dejetos é um fator importante que deve ser observado e bem planejado em uma propriedade que desenvolve a suinocultura. A EMATER trabalha orientando os produtores quanto ao correto destino dos dejetos suínos, respeitando as exigências ambientais e também para garantir o aproveitamento desse resíduo como oportunidade de complemento a outras atividades. No município de Rondinha, a propriedade da família Frigueto é uma unidade de referência dentro do projeto desenvolvido pela EMATER em Embrapa e mostra o bom planejamento da atividade da suinocultura, tanto com as estruturas que armazenam os dejetos, quanto com o uso deles para a melhoria das pastagens dentro da atividade da bovinocultura de leite. O técnico da EMATER, Leandro Soares, explica como funciona esse processo. O produtor tem, então, os animais confinados no chiqueiro e todos os dejetos, eles vêm para as esterqueiras. O produtor aqui, ele possui três esterqueiras, quatro esterqueiras, na verdade, e isso é uma coisa importante, o produtor ter pelo menos duas esterqueiras para quando uma encher, ficar pelo menos de 60 a 90 dias, dependendo da época do ano, para ocorrer a fermentação. Então, o produtor enche uma esterqueira, fecha, passa para a próxima. Ele conta aqui também com um aerador, um homogenizador dos dejetos, que auxilia tanto em fazer a mistura desses dejetos, como também oxigenar, joga oxigênio para dentro e acelera também a fermentação para esse esterco poder ser utilizado de forma mais rápida e mais eficiente na lavoura. Com o oxigenador, nós notamos que o produtor teve um ganho também na qualidade da aplicação, porque todos os dejetos, quando vêm, ele vem misturado com água e grande parte dos nutrientes, dos sólidos que vêm junto, ele se deposita embaixo, ele é mais pesado do que a água e acaba se depositando no fundo da esterqueira e na hora de retirar, forma uma crosta e uma certa dificuldade do produtor fazer essa retirada, esse uso. Com o homogenizador também, na hora de retirar, ele não retira uma quantidade grande de água mais pura em cima, com menos nutrientes, e depois mais concentrada e facilita isso também a distribuição homogênea do esterco com a mesma quantidade de nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, em todos os pedaços da lavoura dele. É feito cada vez que ele vai fazer a distribuição, é feita uma análise com um densímetro, que dá a densidade do volume da cauda que ele está utilizando, e com isso nós temos uma tabela, onde nós conseguimos determinar exatamente quanto de nitrogênio, de fósforo, de potássio, os micronutrientes têm, em cada metro cúbico do esterco, do dejeto, e com isso nós fizemos a análise do solo e soubemos exatamente quanto largar em cada área de pastagem ou de lavoura que ele vai utilizar, sem o risco de ter uma contaminação do solo por excesso de nutriente em alguma área, e conseguindo também fazer uma complementação com a adubação química, exatamente dos nutrientes que ele necessita para aquela pastagem. Então com isso ele tem realmente um ganho na qualidade do dejeto que ele utiliza. O que normalmente para muitos produtores pode ser visto o dejeto como um problema, porque é um problema ambiental se for mal manejado, no caso aqui o produtor e todos os produtores fazendo um bom manejo e um bom uso, acaba sendo uma grande solução, porque ele tem o custo da lavoura bastante reduzido, por menos uso de adubo químico, e uma excelente resposta, principalmente também na adição do esterco, a qualidade biológica do solo melhora muito, além dos nutrientes, então tem a qualidade biológica, o melhoramento biológico do solo, com fungos e tudo que está no esterco, e ele ganha uma grande rentabilidade a mais com o uso dos dejetos. Então já é perceptível esses resultados, já são visíveis quanto a utilização desde que ele começou a fazer esses processos aqui na propriedade? Sim, de imediato, já desde a primeira aplicação, ele já teve uma resposta significativa nas pastagens, na qualidade e na rapidez que ele teve o recorte, o rebrote dessa pastagem, e também toda a questão fisiológica de raiz, de solo, deu para se notar já desde a primeira aplicação que ele faz. Colocando em prática as orientações e o planejamento proposto dentro desse trabalho de parceria entre Emater e Embrapa, alguns indicadores já apontaram mudanças positivas na propriedade da família Fregueto. O resultado está aqui na nossa frente, o esterco mudou a qualidade, teve uma grande evolução em resultados por causa da homogeneização, então isso faz com que o solo receba todos os nutrientes. A pastagem dá para a gente perceber que ela está vindo viçosa, que ela está vindo bonita, que não tem manchas aqui, recebeu um esterco que é pronto, aqui recebeu um esterco que ainda não está pronto, então é uma pastagem que você vê parelha, isso reflete para a gente lá na sala de ordem, o pessoal quer o resultado, então hoje é importantíssimo, e isso traz uma pastagem de alta qualidade. E essa qualidade da pastagem, o que mudou em números na produtividade do leite que vocês produzem? Olha, para a gente assim na propriedade, a gente pode dizer assim que foi reduzido 4 vacas do plantel, e mantivemos a mesma quantidade na produção, então isso para a gente é redução de custo, com uma qualidade bem melhor, produção elevada, nós estamos trabalhando hoje com vacas ali de alto potencial, então para a gente nós estamos muito contentes com isso, né? Depois do intervalo em Via Mão, o programa de aquisição de alimentos melhora a vida de agricultores e a alimentação das pessoas beneficiadas, e um projeto desenvolvido pela Emater, estimula o consumo de frutas e hortaliças, pelos alunos do município de Estrela Velha, a gente já volta! Legenda Adriana Zanotto